Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Um espaço destinado ao depósito de resíduos sólidos é chamado de aterro sanitário para confinar esses resíduos, a construção e manutenção dos aterros devem seguir princípios de engenharia. São colocadas camadas alternadas de terra e de lixo, o que evita mau cheiro e a proliferação de insetos e animais. A implantação dos aterros sanitários está prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos, assim como o fechamento dos lixões nas cidades até o final de 2014. Mas a escolha do local onde serão construídos esses aterros tem gerado polêmica. Para falar sobre a implantação dos aterros sanitários, eu recebo aqui no estúdio o diretor do Departamento de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, Silvano Silvério da Costa. Olá, Silvano, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Também está conosco o professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília, Ricardo Bernardes. Olá, Ricardo, é um prazer. Obrigado, tem um convite também. Obrigada. As áreas escolhidas para a construção desses aterros sanitários têm gerado insatisfação por parte das comunidades vizinhas. Os cartazes são em protesto à construção de um aterro sanitário. Esses moradores de Samambaia, uma cidade satélite de Brasília, estão indignados com a escolha da área. Mais de 10 mil famílias moram bem pertinho do local destinado e correm o risco de conviver com o lixo todos os dias. Não tem benfeitoria nenhuma aqui pra gente. É uma bomba, é uma coisa seríssima que está aqui. Vai vir muitas moscas, vai vir rato, ratazana e vai ser prejudicial à saúde da população. Além das famílias, existem também algumas nascentes na área. E isso preocupa os moradores. Eles têm medo de que a água seja contaminada. Em 2005, foi feito um estudo de alternativas locacionais, qual seria a melhor localização para colocar um aterro sanitário, o primeiro aterro sanitário do Distrito Federal. E aquela região, ela demonstrou-se a religião mais próxima do ideal, porque ela já está entre duas estações de tratamento de esgoto, da própria Caesb, e uma usina de compostagem de lixo, do próprio ACLU. Então, a gente pode se chamar até de um complexo de saneamento ambiental. É uma região que já tem esse tipo de trabalho sendo realizado lá. Então, o aterro sanitário, o impacto que ele vai gerar vai ser muito menor, porque já está numa região trabalhando com esse tipo de serviço, de serviço de saneamento. Toda essa mata verde que engloba casas e fazendas já está destinada para a construção do aterro. Essa mãe já não sabe mais o que fazer. Ela recebeu uma ordem de despejo e não tem pra onde ir. Tem uma resposta deles para eles falarem onde vai para a gente, porque eu não tenho outro lugar. Eu tenho uma criança e o único teto que eu tenho é esse daqui. Cada caso é um caso, né? Então, os que estão dentro da área do aterro, que é uma área do Distrito Federal, uma área pública da Terra Cap, eles vão ter que sair, não sei qual é o trabalho que a SEDESC vai fazer. Os que estão fora da área, dependendo da distância, tem que ver qual é o trabalho que pode ser feito até deles ficarem no local ou serem transferidos para um local mais próximo. Silvano, como é que o governo escolheu essas áreas onde os aterros vão serem plantados? Olha, a escolha das áreas dos aterros sanitários não é uma escolha pela vontade do gestor ou do prefeito, ou do governador, ou do secretário. Normalmente, essa escolha é feita no plano de gestão de resíduos sólidos. É feito, primeiro, o dimensionamento, fez uma avaliação da quantidade de resíduos que o município tem, os resíduos secos, os úmidos e os rejeitos. É feita uma análise da área de todo o município, ou, eventualmente, dos municípios do entorno. E aí se define uma área que é uma área, do ponto de vista ambiental, passível de ser utilizada. Então, você tem que ver a parte logística, porque você tem que ter uma forma de levar os resíduos lá para essa área, os rejeitos, numa localização que tem uma distância, a menor distância do ponto de geração desses resíduos. Você tem também que definir essa área que não seja uma área de recarga de manancial, que não tenha localização de aeroportos. Então, tem um conjunto de técnicas da engenharia que definem uma área dessa. É uma área que passa por um estudo e, normalmente, esse plano de gestão de resíduos é que define essa área. Essa área não é uma área que pode ser escolhida do ponto de vista do interesse apenas econômico. É uma área que leva em consideração as questões econômicas também, mas as questões ambientais e as questões sociais, porque tem que levar, inclusive, em consideração o impacto à vizinhança. Feita toda essa avaliação, essa área é escolhida e passa, inclusive, por estudos de impacto ambiental. São feitos estudos de avaliação de impacto ambiental, tem que ser licenciada pelo órgão ambiental e, depois desse licenciamento, que essa área é destinada para fazer parte desse aterro. Então, tem um conjunto de condicionantes em que os órgãos ambientais analisam e garantem a sociedade que aquela área escolhida para implantar um aterro, ela passou por uma análise muito aprofundada do ponto de vista técnico, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Entendo. Agora, Ricardo, mesmo assim, como a gente viu na matéria, as pessoas nunca querem morar perto do aterro. E as pessoas imaginam também que vai haver um cheiro muito forte, que é o que ocorre nos lixões, não é? Fala como é que funciona a engenharia desse aterro. O modo de construí-lo vai evitar que haja mau cheiro? É. O aterro, ele é perfeitamente compatível com a vizinhança. O que acontece é que nós temos um padrão cultural, vamos chamar assim, de conviver com lixões. Então, as pessoas, quando você fala em depósito de lixo, todo mundo já associa, porque nós temos poucos lixões, poucos aterros funcionando, a maior parte são lixões. O aterro para ser construído, ele é um elemento de engenharia, onde você contém tudo na parte do fundo do sistema, para evitar percolação, e você drena gases. O que você tinha comentado sobre camadas, as camadas são para compactar o resíduo ali dentro, mas você tem que garantir que os gases que são gerados dentro do processo, são extraídos e tratados também. Então, o aterro, ele não tem liberação de gases, nem de líquidos, daquele maciço que você constrói. Então, nesse ponto, nós temos experiências mundiais consolidadas de aterro, isso é uma técnica muito disseminada, e é possível utilizá-los depois de fechado para diversas atividades, parques, aeroportos, parte de aeroportos. Então, ele não é uma área que se inviabiliza com o uso, ele é uma área bem conhecida da forma. Então, é mais, eu diria que a restrição das pessoas está muito mais pelo fato de que a gente não conhece aterros bem operados ainda, numa escala maior. Nós temos aterros bons no Brasil também. Entendo. Só para complementar, Carolina, o que acontece é o seguinte, os dados do Brasil são mais ou menos os seguintes. Você tem, pela última pesquisa da PNSB, que é a Pesquisa Nacional de Saliamento Básico, nós temos, hoje em dia, no Brasil, 49% destina os seus resíduos em lixões, 23% destina os seus resíduos em chamados aterros controlados e 27% destina os seus resíduos em aterros sanitários. Então, veja, o que o professor Ricardo falou é a verdade, as pessoas confundem aterros com lixões. Então, normalmente, quando o município vai implantar uma unidade de aterro para receber os resíduos, acaba que as pessoas acham que ali vai ser implantado um lixão, que é exatamente um local inadequado. O lixão, normalmente, é um local onde as prefeituras dispõem os resíduos, não tem essa cobertura, convive catadores, pessoas dividindo o espaço com animais. É uma degradação social muito grande. E o quadro do Brasil é esse. Então, você tem muitos municípios que ainda dispõem os seus resíduos nos chamados lixões. O aterro controlado é um misto entre o lixão e o aterro sanitário. E a forma adequada é o aterro sanitário. Então, agora, o que é bom aqui no Brasil, nós temos essa realidade, a quantidade de resíduos que são dispostos em aterro sanitário, o número muda um pouco. Se você pegar em termos de toneladas, 58% dos resíduos são dispostos em aterro sanitário. É um pouco diferente do percentual de municípios que dispõem os seus resíduos e lixões. Então, é um processo que vai evoluindo ao longo do tempo e é uma realidade porque a lei define que os rejeitos têm que ser dispostos de forma ambientalmente adequada em aterro sanitário. Então, o Brasil vai ter que viver com essa mudança de realidade e as pessoas entenderem que aterro sanitário não são lixões. Entendo. E esse aterro sanitário, Ricardo, ele tem algum prazo ou ele pode funcionar durante muitos e muitos anos? Ele pode funcionar durante muitos anos. Aquilo que o Silvano tinha comentado no início, nas diretrizes para a concepção do aterro, você, em função da demanda prevista ou da geração de lixo do local, porque isso é importante até fazer um parêntese, não necessariamente cada município tem que ter o seu aterro, eu posso ter consórcios previstos na lei que vários municípios podem congregar e operar no mesmo aterro. Dessa discussão, você avalia qual a demanda de área necessária. Se você tem área mais disponível, um aterro desse, adequadamente, pode operar por 30, 40, 50 anos. Ou, se tem restrições diárias, às vezes você tem que operar por 10, 20 anos e passar para uma outra alternativa. E durante todo esse processo, em nenhum momento ele tem essa emissão danosa que as pessoas veem. Diariamente você visita um aterro, você não tem a impressão que aquilo é um local de lixo. A hora que ele fecha o dia de serviço, você chega lá e ele está em uma frente coberta com aquela terra que você disse, os gases são drenados, então não tem urubu, um dos pássaros que aparece muito é urubu. Você não vê lixo exposto. Não vê lixo exposto. Então, é, e ele pode operar durante o tempo que a área for compatível. Mas, geralmente, eu diria que na média a gente pensa como 20 anos um tempo de operação regular com um aterro. Aí, esse aterro, se for desativado, há como regenerar todo aquele meio ambiente do local? No próprio concepção do plano de engenharia do aterro, você já fica estabelecido qual que é o destino final da área. Sim. Então, o destino final, a hora que você termina a fase de operação no aterro, não é uma recuperação, é uma parte de cobertura. Você vai, se for a destinação de um parque, você vai ter plantio de árvores sobre o aterro. Se for uma área... E vai ter um solo fértil. Isso tudo você recompõe. Ele tem uma parte lacrada e sobre essa parte você recompõe o que for conveniente no plano de geração. posterior de uso. Então, essas destinações, alguns aeroportos importantes, por exemplo, uma parte do aeroporto John Kennedy, em Nova York, foi uma área de aterro. Então, lógico que você tem... A gente tem que tomar cuidado de não fazer essa afirmação, senão a pista você tem algumas condições geotécnicas. Mas várias áreas você pode aproveitar. Então, você tem possibilidade de uso por séculos, décadas depois da área ser fechada. Sem problema algum. A gente vai continuar com a nossa conversa, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre a implantação dos aterros sanitários, participando do programa o diretor do Departamento de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, Silvano Silvério da Costa, e o professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília, Ricardo Bernardes. Silvano, em que ponto está a implantação desses aterros no país e será possível mesmo acabar com os lixões até 2014? Bom, o Brasil está numa situação seguinte. Nós ficamos 21 anos para ter uma política nacional de resíduos no Brasil. A primeira iniciativa começou no ano de 1989 e a iniciativa era para a disposição de resíduos de hospitais. Evoluiu esse período todo, duas décadas, e o país, no ano de 2010, aprovou a sua política nacional de resíduos. Em quatro meses e meio, o governo já tinha regulamentado a política nacional de resíduos. É uma das poucas leis que a lei é de um ano e o decreto que regulamenta a lei é do próprio ano. E veja que a lei foi aprovada dia 2 de agosto de 2010 e o decreto 23 de dezembro de 2010. De lá para cá, o país tem feito um esforço muito grande para implementar os instrumentos da política. Então, o país agora está por ter um plano nacional de resíduos, o país vai ter um plano nacional de resíduos sólidos, com diretrizes, estratégias, metas, não só para o governo federal, mas para o governo federal, os governos estaduais, governos municipais, o cidadão, o setor privado, porque em relação a resíduos sólidos, todos têm responsabilidade em relação à gestão dos resíduos. No caso específico da política nacional dos resíduos sólidos, ela define que o ano de 2014, até 2014, ou seja, quatro anos depois da lei aprovada, a disposição final de rejeitos deve se dar de forma ambientalmente adequada em aterros sanitários. Significa dizer que a partir de 2014 nós não vamos poder ter mais lixão no Brasil e vai ter que ser feito um esforço muito grande para retirar o que é resíduos nos aterros sanitários, porque pela lei, resíduos é tudo aquilo que é passivo de reciclagem e reutilização e rejeito é tudo aquilo que não tem possibilidade de ser reciclado ou reutilizado. Nós temos uma avaliação agora na versão do plano nacional de resíduos que está em fase de ser decretado pela presidenta, de que em 98 o Brasil dispunha 35% dos seus resíduos em aterros sanitários. Até 2000, com a pesquisa de 2010, que reflete os dados de 2008, esse número ampliou para 58%. Então, nós tivemos em 10 anos um aumento de mais de 20%, em torno de 23% dos resíduos que eram dispostos em lixões passaram a ser dispostos em aterros sanitários. E veja, isso antes de ter uma política nacional de resíduos que define sanções para os prefeitos, para a sociedade de uma forma geral. Nós avaliamos o seguinte, que a meta de eliminar os resíduos até 2014 é uma meta que não é fácil, mas é lei. Então, se é lei, nós temos que trabalhar para cumpri-las. E nós temos um histórico que permite visualizar que isso possa estar acontecendo. Esse dado é de 2008, nós já estamos em 2012 e a meta é para 2014. Agora, como o professor Ricardo disse, também o governo entende, nós vamos ter que buscar a estratégia para que os municípios, de uma forma geral, possam implantar esses aterros de forma consorciada. Porque aquele número anterior, de que 49% dos municípios dispõem de seus resíduos em aterros, nós temos uma quantidade grande de pequenos municípios. E não vai ter sustentabilidade se implantar um aterro sanitário em cada município. E às vezes nem área é suficiente para isso, não é? É verdade, você teria que ter área suficiente. Então, você tem que buscar alternativas que você implanta um aterro, compartilha aquele aterro com mais municípios, aterro feito da forma adequada, não lixão. E aí o custo de implantação é menor, o custo de operação é menor e aí esse aterro vai ter sustentabilidade. Mas é muito importante evoluir com o manejo dos resíduos sólidos. Você vai ter que ter um esforço grande para aumentar a reciclagem, porque hoje em dia em torno de 1% dos resíduos que são coletados nos municípios que são reciclados, de um potencial que pode chegar a 25%. Então, tem que trabalhar para retirar desses aterros sanitários o que é resíduo reciclável e também trabalhar na compostagem, na biodigestão, para que se leve para os aterros sanitários apenas o que é rejeitos e aumentar a vida útil desses aterros. Então, o país está nessa estratégia. Os municípios estão trabalhando para atender a essa perspectiva de 2014 e temos que trabalhar com essa perspectiva porque ela está na lei. E a construção desse aterro, ela é uma construção complexa que demora? A construção, primeiro que vamos chamar de engenharia nacional, domina perfeitamente todas as etapas que a gente precisa. Segundo, que é uma questão importante, nós temos fornecedores de equipamentos, materiais que também são usuais nas obras de engenharia. Então, não existe limitação tecnológica para o aterro. E o aterro, a gente tem uma impressão muito grandiosa quando vê ele fechado, mas ele é construído pouco a pouco. Então, a ideia do aterro, ele vai sendo construído na escala de que o lixo é disposto. Então, os resíduos que são coletados, triados, reciclados e o que o rejeito ou parte do resíduo ainda que vai para o aterro, ele vai sendo colocado gradativamente. Então, não é uma obra que ela exige uma área grande, porque você licencia toda uma área, você pensa numa área, mas a frente de operação é pequena. E isso garante que o impacto também é reduzido. Mesmo para grandes cidades, para grandes complexos, você tem frentes de trabalho, por exemplo, Brasília, Distrito Federal hoje, para dar um exemplo. Nós estamos falando em algo, na ordem de grandeza, de 2 mil toneladas dia de resíduo. 2 mil toneladas dia, nós estamos falando ainda em centenas de caminhões. Isso para uma obra de engenharia, uma obra geotécnica, é muito pouco. Qualquer aterro para fazer uma via urbana, você tem uma demanda de equipamento muito maior. Então, não é uma obra complexa. Ela é relativamente simples, mas a gestão, o cuidado dela deve ser grande para evitar esse inconveniente para os vizinhos, conveniente para o ambiente e uma disposição segura. Entendo. E, Ricardo, existe a possibilidade de alguma cooperativa de reciclagem trabalhar ali junto do aterro? Junto, quer dizer, o junto... No mesmo lugar, eu digo assim. O junto, a gente tem que tomar um lugar. A ideia é que o aterro, onde ele é executado, ele não deve ter, a não ser os trabalhadores que tenham visão de segurança daquele tipo de obra. Para não acontecer o que ocorre nos lixões, que as pessoas trabalham e não tem nenhuma segurança com caminhão, com... Mas você pode ter um junto que é exatamente no limite... Uma cooperativa bem instalada, perto... Bem instalada do lado. O limite que a gente pode ter, quer dizer, entre a área do aterro sanitário e a área da cooperativa pode ser vizinha, literalmente. Nada impede de que a hora que o caminhão venha com resíduo, ele passe numa zona de triagem que é prévia. Sim. Ali opera todo o que é possível e o que o pessoal da cooperativa está adequado para fazer a seleção e após isso vai para o aterro. O que em nenhum ponto se recomenda é que essa atividade esteja interna ao aterro, porque aí você tem riscos e é outra forma, mas o convívio disso é perfeitamente possível. E Silvana, o governo está pensando nessa alternativa para as pessoas que vão deixar de tirar o dinheiro, a única forma de sobreviver que essas pessoas têm, muitas vezes, é da venda, da reciclagem, são as pessoas que trabalham no lixão. O governo está pensando numa alternativa para que essas pessoas ainda tenham meio de sobreviver? Não, isso é muito importante, porque a política nacional de resíduos, ela é uma das poucas políticas que ela trata uma parte do segmento excluído. Ela tem, em dois momentos, ela tem um cuidado com o que nós chamamos de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. São as pessoas que hoje em dia, é um número da ordem de 600 mil no Brasil, nós temos 600 mil catadores no Brasil inteiro e uma boa parte deles cooperativados ou associados, em torno de 35 mil. O restante desses catadores, ou eles estão nos lixões, ou eles estão nas ruas trabalhando por conta própria. Então, é uma parte muito grande desse cidadão, que nós chamamos de trabalhadores, eles geram um serviço ambiental, vamos chamar assim, urbano, e que hoje eles estão trabalhando da forma inadequada. O governo tem um programa chamado Procatador, governo federal, que trabalha a inclusão desses catadores em níveis, a ideia é incluir aqueles que não estão cooperativados em cooperativas e os que estão cooperativados, num nível de eficiência ainda baixo, que eles possam melhorar. Agora, mais especificamente, nos locais onde você tem lixão, normalmente você tem catadores. Então, a ideia, o que a política define é o seguinte, ao eliminar um lixão, você tem que fazer a realocação do catador dentro dos programas de coleta seletiva e eventualmente na reciclagem. Porque o que acontece é o seguinte, não é razoável que você pense que vai para a unidade de exposição final, que é o aterro, os resíduos. Então, os municípios, e no caso de Brasil e do Distrito Federal, ele tem que trabalhar um forte programa de coleta seletiva, em que ele passa casa a casa, a população faça segregação na sua casa, separa o resíduo seco do resíduo úmido. E aí, o município ou o Distrito Federal implanta um programa de coleta seletiva que ele passa coletando de forma separada o resíduo seco do resíduo úmido. Como acontece em muitos países que já tem os aterros, que fazem isso. Que primeiro passa um determinado caminhão para coletar o lixo orgânico, depois o lixo seco, não é? Você consegue segregar em torno de 20% desses resíduos e isso aumenta a vida útil do aterro sanitário. Então, a política nacional de resíduos define o seguinte, a eliminação do lixão e a relocação do catador para a coleta porta a porta, a coleta seletiva e, eventualmente, nos galpões de triagem que vão ter que ser implantados para fazer a triagem desses resíduos. Então, de uma forma geral, os governos que implantam os aterros sanitários, que eliminam os lixões, vão ter que se dar esse planejamento de poder fazer a coleta seletiva porta a porta e retirar esses catadores dos lixões e reincorporá-los nos programas de coleta seletiva e também na logística reversa, que é outro instrumento importante da política, que aí o setor privado vai ter que aportar recursos também para aumentar a reciclagem de uma forma geral. É, e o funcionamento desses aterros sanitários vai ser fiscalizado por órgãos ligados aos governos dos estados. Nós temos diversos tipos de resíduos, temos resíduos da construção civil, temos resíduos aqui domésticos, nós temos resíduos ditos perigosos, então cada um tem o seu, vamos dizer, um local adequado para ser colocado, cada um tem que ter um tratamento específico e nós vamos verificar se aquilo que está previsto dentro do contrato de concessão está sendo seguido pela aquela que vai explorar o aterro sanitário em si. Essa é uma característica dos contratos de concessão de qualquer setor, tem direitos e deveres. Então, na parte de deveres, se não forem seguidos, eles serão multados. Evidentemente, em uma graduação tem multas leves, multas médias, multas mais pesadas, correlacionadas ao tipo de problema que vier a ser causado à sociedade. Ricardo, verificar se o funcionamento do aterro realmente está sendo correto é importante também? É importante, porque a sociedade foi criando, a fiscalização do funcionamento dos serviços públicos não é algo trivial. Então, a sociedade foi criando mecanismos de ter órgãos que fazem esse controle com rigor técnico. Então, isso já está implantado, a lei prevê essas agências todas de controle. E isso, por ser uma atividade, como eu tinha dito, que é uma atividade cotidiana de construir o aterro, você tem que estar cotidianamente acompanhando para saber se ele dá conta de atender aquilo que foi previsto no projeto. Então, é importante realmente. E a sociedade cabe acompanhar o funcionamento dessas agências. Então, a ideia é que nós estamos evoluindo hoje para ter um sistema que, quanto mais, isso que eu acho que é um papel importante de vocês, da imprensa em geral, divulgar isso, porque a sociedade tem que começar a perceber que cabe a ela também ter um acompanhamento, não técnico, não é isso que se espera da sociedade, mas de saber cobrar do seu prefeito, cobrar dos seus poderes locais, do poder de controle, para que a coisa funcione. É verdade. E cabe à sociedade também fazer a parte dela, não é? É. Como eu falei anteriormente, nós temos, por vista do serviço de saneamento, talvez um dos melhores indicadores é a coleta de resíduos sólidos. Por quê? Porque se você deixa de coletar o resíduo na casa das pessoas, as pessoas sabem que tem um problema ali. Então, é o melhor indicador. 97% dos municípios têm coleta de resíduos. Agora, a disposição desses resíduos é muito ruim, porque normalmente eles são dispostos em lixões fora da área onde as pessoas percebem, nas áreas de recarga de mananciais, aonde não se tem o controle. Então, é por conta desse controle da sociedade e a pressão sobre o prefeito, sobre o responsável por aquele serviço. Agora, o cidadão, em relação à política nacional de resíduos, ele passa a ter sanções também. Se ele não dispuser os seus resíduos para coleta seletiva, quando ela foi implementada, ele pode ser até multado. Então, tem ali um trabalho de notificar, orientar o cidadão, trabalhar com educação ambiental, mas ele pode, no final das contas, até receber uma sanção. Por quê? Porque inicia na casa do cidadão a segregação. Então, a disposição final de um resíduo, a reutilização, a reciclagem, começa com o cidadão. E ele vai ter um papel muito importante em relação ao manejo desses resíduos. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Nós que agradecemos. Obrigada. Obrigado, então, pelo convite. E nós ficamos por aqui. Mas, na semana que vem, a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente Por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão, anote o nosso endereço. Meio Ambiente Por Inteiro, arroba stf.jus.br Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.